E aí E aí E aí Eu já tô eu já caí Já fui né filha Já fui né filha E tamo indo pro mesmo lugar hein Tô ligado tamo indo pro mesmo lugar hein Bernim Tô indo lá na PQP lá que eu fui uma vez Pra sucata lá Tô saindo pra sucata mesmo Na moral Aham Não tem uns loot bons lá Pra escargo É que tu na real tu caga nos loot né Porque tipo os baús são aleatórios E tu caga a escarlight Tipo Mas não foi lá que eu peguei Eu não sei como é que eu peguei Ah foi no Lama Sal Lá que eu peguei Eu acabei de pegar uma escarlight Ah é? Sim Eu ainda nem desci Acabei de pegar uma escarlight no chão ainda Vem aqui nessa Pescarzinho aqui Mais mal pra ninguém aqui né velho Eu tô galudo já Tô com Tá ligado que eu tô Tem um monte de baú aqui pra ver né Então Carlight e Gold Deve ser isso aí Opa Mais um escudinho Mais um escudo na real Opa escudinho Aí sim Agora eu tô galudo Tô full shield velho Nem sei que é isso mas não tô isso Eu tô full shield agora Talvez os cara falando Talvez os cara falando eu tô com ele Ó pegaram um arco aqui Ai já vieram aqui Meu amigo Nossa tô indo pra que lado velho Alguém já veio aqui no trailer mano Alguém já veio aqui no trailer mano Alguém já veio aqui no trailer mano Ah já tomei dano pra queda velho Meu Deus Nossa eu tomei muito dano velho Tô com 53 de vida Caralho Mas tu caiu da onde mano Porra caiu do penhasco Porra caiu do penhasco Agora eu to com 100% Vai me segurando Quero nem saber se eu usei kit Mas eu tipo construi o bagulho E tomei Opa escudão mano Opa Veja alguém Ah mano Quem O cara é bom de mira velho Só quero ver ali embaixo O cara tá atrás de uma pedra mano Eu to aqui perto do lago hein Se tu quiser me matar só Nossa mano O cara é bom de mira velho Eu acerto um tiro no cara Eu não acerto um tiro no cara Vamos repiscar hein Nossa mano Deu pra chegando né Matei Caralho Vai me falando aí quando tu mata Que eu quero ver teu nomezinho ali Nossa achei Achei um slurp O slurp é o de pipi não? Sim Como é que é o nome dos outros? Escudinho é o que? Escudinho é escudinho Não mano tipo não tem outro nome Não é mini escudo Mini escudo Chama de escudinho É assim que tá o nome do bagulho? Sim mini escudo e outro é escudo Ah nunca tinha apertado Mas como assim nome diferente tu quiser Tipo é mini escudo Não eu sei tipo O nome Legal que nem slurp É Sei lá também Ó lá já vi uma construção tua hein Não 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 Aonde? Eu tô aqui parado Só que andando aqui no Tá em tua mente eu tô velho Não mano Não tô em tua mente Tô perto Mas não tô ali não Tô numa montanha aqui Tá meio que nem Opa então eu te vi É isso mesmo Não Não Onde é que tu tá Deixa eu ver Tu tá encabando as solitárias Eu tô aqui em cima de uma montanha Se tu me ver não vale rushar pra cima de mim Não tem Totalização aqui ó Um vídeo novo Caralho Ah não Quem é que me matou Ah foi tu que morreu ali Eu tava escutando os tiros Sim Os caras Os dois ele atiraram velho O cara rushou nele ali mano Tem mais esse problema Olha ele joga bem hein Joga bem Tá já vi Do jeito de abrir o bagulho Ele viu Eu acho que ele te viu Sim 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 Ele me viu Ele me viu Tu tá com um astronauta Sim Cara constrói até mano Joga bem Joga bem Vai tá construindo Ó Foi Desceu A mata e as vezes é que pronto Nossa que susto mano Tem outro cara vindo ali Tô te pelando agora Fudeu mano Eu vou morrer Nossa matei mano Meu Deus Caralho Opa Bazuca Tchau granada de impulsão Nossa cara tinha uma 12 azul mano Meu amigo Eu tinha uma 12 normal ainda Sim Eu tava com uma tática azul E uma pump azul também Nossa Sai daqui esse cara Ah na real não tem como Olha isso Opa escudinho Nossa o cara tinha 10 escudinho mano Meu Deus Caraca Esse daí foi o cara Que me matou É na real Ele matou outros né Ele pegou o escudinho dos outros também É Mas eu não tinha Aê Aê Opa Aê Tomou Ah olha esse cara mano Nem vou ficar ali Morreu O cara não tem piedade né O cara matou 3 no mesmo lugar Já não sei quantos que matou né Pior que foi mesmo Foi 3 só aqui Nossa ali na direita Nossa Tem nego ali E eu vou ir pra lá Vou ir pra lá Quero nem saber Ah o cara me viu Nem te viu lá O cara não me viu mesmo Nossa o cara não me viu mesmo Ah eu nem vou ficar aqui Nem vale a pena Eu vou ir lá no morro mano Tinha um cara de lança granada ali Tu escutou? Nossa Olha lá Olha lá a casinha lá em cima Bem na direita Eu vi Fazer o sondagem de madeira aqui Pra pegar as frestinhas né Nossa o John Tá matando todo mundo ali mano Amor É o John Vlogs? Brito É o John Vlogs ali Ah Não dá pra mirar nele Jamais Dá pra matar por aí? Não Mas é só pra olhar o cara Eu acho que ele não tá lá mano Não vi nada Tá bom que tu tem um fone bom né Se o cara construir na puta que pariu É mas na real eu não escuto com volume muito alto Tá ligado Tipo Eu não gosto Ai o que que foi isso? O cara constrói muito Olha lá O cara ali Nossa queria ver se o BES na tua Acertei Acertei Tá miado Tá miado Nossa Tem um tiro de sniper nele O cara tá miado Se ele não se cura Eu tô miado Ah o cara Ah não O cara quebrou a base Meu Deus Ferrou Nossa Mas não atirou velho Bugou Tem mais um O cara O cara Tá muito Obrigado Ali Eu vi Focar nele Nossa 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 Mano Ferrou Aí eu morri As duas estão tirando em mim Aí eu morri Olha o cara Olha o cara rushando Sem pressão Vou botar umas trap aqui Trap? Não, não, não Não tem como Bota uma ali Bota Tá, vou botar Só pra assustar ele Olha o cara Olha o cara Faz isso pra ganhar Tchau, tchau.